Meus queridos e minhas queridas, nós vamos tratar a partir de agora do... Vamos falar sobre o transtorno delirante. O que vocês precisam guardar desse transtorno? Antes de tudo, né? Claro, vocês vão perguntar... Professor, onde é que foi parar o transtorno esquizotípico? É, personalidade esquizotípica. Tá aqui. É o nosso DSM-5, não sei se dá pra ver aí. Transtorno da personalidade e tal. Isso aqui não vai ser entendido dentro desse espectro aqui. Dá uma olhada só. Transtorno da personalidade esquizotípica. Os critérios para o transtorno da personalidade esquizotípica podem ser encontrados no capítulo Transtornos da personalidade. Então, cuidado. Apesar de... Isso vai acontecer em vários momentos do DSM. Apesar de eles fazerem uma citação aqui, dentro desse espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, o transtorno da personalidade esquizotípica não faz parte desse agrupamento. Deve fazer parte, claro, do agrupamento dos transtornos da personalidade. Beleza? Dúvida sanada? Alguns alunos perguntam, poxa, vez ou outra encontro de transtorno da personalidade social aqui num canto, da personalidade paranoide em outro e tal. Todos eles fazem parte do transtorno, do agrupamento lá de transtornos da personalidade. A partir de agora, então, pego o material de vocês aí. Nós vamos trabalhar com um transtorno delirante. E aí, claro, em alguns transtornos nós vamos ganhar mais tempo. Vamos direto para os critérios de diagnóstico. Critério A. E aqui, do lado direito, eu já confundindo aqui as coisas, do lado direito nós vamos encontrar a classificação entre parênteses, beleza? O que vai corresponder à classificação da CID-10. Então, muito cuidado. Vai que uma questão mais marota faz esse tipo de pergunta. A relação DSM-5 com a CID-10, sim. Sempre que possível, o DSM-5 vai e coloca a referência classificatória da CID-10. Essa referência é perfeita? Não, mas ninguém precisa saber. Afinal de contas, isso aqui é concurso. Maravilha? Transtorno delirante. Item A. Tem que ter, então. O que for, letra, tem que ter. Item A. A presença de delírio. Afinal de contas, o nome do transtorno é transtorno delirante. Eu não esperaria outra coisa. A presença de um delírio ou mais com duração de um mês ou mais. Então, vamos grifar. Vamos destacar essas informações. Sempre que tivermos um prazo, nós vamos destacar. Maravilha? Um mês ou mais. Transtorno delirante. Tem delírio por um mês ou mais. Acabou. O critério A para a esquizofrenia, jamais. Opa. Aqui avançou um pouco. Um mês ou mais. O critério A para a esquizofrenia, jamais foi atendido. Muita atenção. Vou até mudar de cor para que fique um pouco mais científico. Esse critério A, eu não vou pedir para vocês decorarem quase nada nesses vídeos sobre psicopatologia, exceto o critério A da esquizofrenia, porque ele vai servir de referência, minha gente, para muita coisa. Então, daqui a pouco nós vamos ver qual é esse critério A. Maravilha? Não preencher o critério A, nós podemos fazer um diagnóstico de transtorno delirante. Nota. Alucinações, quando presentes, não são proeminentes e tem relação com o tema do delírio. Então, a alucinação está alinhada com o delírio. O que prevalece no transtorno delirante é, obviamente, o delírio. Item C. Exceto pelo impacto dos delírios ou de seus desdobramentos, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Até agora vocês estão percebendo comigo uma coisa aqui muito clara. Espero eu, a menos que eu esteja delirando aqui. No transtorno delirante, nós temos a presença, por um certo tempo, nós vimos agora um mês ou mais, dessas características, baseadas em um delírio, claro, só que não são delírios fortes, não são delírios bizarros, como nós já estudamos na aula passada. Pode ter alucinação? Pode, mas elas são coerentes com a natureza dos delírios. Então, a pessoa ainda tem mais ou menos uma vida funcional preservada. Vocês estão notando que não chega a ser uma esquizofrenia, por exemplo. Entender. Se episódios maníacos ou depressivos ocorreram, eles foram breves em comparação com a duração dos períodos delirantes. Por quê, professor? Porque se tiver um episódio maníaco ou depressivo muito forte, nós vamos esquecer essa classificação de transtorno delirante para entrar lá nas classificações do transtorno de humor. Maravilha? E tem E. A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica, não sendo mais bem explicada por outro transtorno mental, etc, etc. Aqui, diagnóstico diferencial. Temos os subtipos. Subtipos? Transtorno delirante. Quais são os subtipos? Tipo erotomaníaco. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio é de que a outra pessoa está apaixonada pelo indivíduo. Pois é. Tipo grandioso. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio é a convicção de ter um grande talento, embora não reconhecido. Ah, professor, eu conheço muita gente assim. Não, isso aqui não é vida real. Cuidado, isso aqui é concurso. Em site, eu ter feito uma descoberta importante. Tipo ciumento. Acabei não grifando aqui, é um outro tipo. Tipo ciumento. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio do indivíduo é o de que o cônjuge ou parceiro é infiel. Ah, parece paranoia, mas tem um mais próximo da paranoia, que é o tipo persecutório. Olha aí. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio envolve a crença de que o próprio indivíduo está sendo vítima de conspiração, enganado, espionado, perseguido, envenenado ou drogado, difamado, maliciosamente, assediado ou obstruído na busca de objetivos de longo prazo. Professor, qual que é a diferença entre o tipo ciumento e o tipo persecutório? A diferença é bem simples, bem fácil. Você deve ter percebido. No tipo ciumento, o objeto que está sendo julgado é a pessoa, a esposa ou o marido. Aqui, no tipo persecutório, ela é a própria referência, é o próprio sujeito que sofre desse transtorno. Outro ponto importante, você já deve ter classificado muita gente, seu cachorro, papagaio, periguido, não faça isso. Nem se classifique, viu? Por quê? Qual que é a grande dificuldade aqui? O diagnóstico do transtorno delirante é um diagnóstico residual. Não tem transtorno da personalidade XYZ. Não tem transtorno de humor, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não tem esquizofrenia. O caminho está livre, porque só sobrou isso. Combinado? Então, muito cuidado antes de sair com a metralhadora do diagnóstico dos psicólogos, aí classificando todo mundo. Temos o tipo somático. Esse subtipo aplica-se quando o tema central delírio envolve funções ou sensações corporais. Eu tinha até alertado para vocês. A tendência de termos delírios bizarros está mais nesse campo somático. Mas, mas, muito cuidado. Você já deve ter percebido isso. No transtorno delirante, nós não temos delírios de conteúdo bizarro. Foi até uma das classificações que nós lemos, não foi? Vamos voltar aqui. Tem o tipo somático, onde é mais comum termos delírios bizarros, mas para ser aqui do tipo delirante, nós não temos delírios claramente bizarros ou esquisitos. Está certo? Então, muito cuidado. Aliás, o comportamento aqui não é claramente bizarro ou esquisito. Tipo misto, quando temos vários tipos de delírios, várias naturezas. Tipo não especificado, quando nós não conseguimos especificar. É uma classificação bastante interessante. Digamos que é um tópico especial. Não conseguir classificar, eu coloco aqui, não especificado. Esse subtipo aplica-se quando a crença delirante dominante não pode ser determinada com clareza ou não está descrita nos tipos específicos. Por exemplo, delírios referenciais sem um componente persecutório ou grandioso, por eminente. Falamos do transtorno delirante 297.1. Agora nós vamos versar sobre o transtorno psicótico breve. Transtorno psicótico breve. Em breves palavras, o que é isso? Bom, lá no transtorno delirante, o sujeito passa um mês e tal delirando, proeminentemente delirando. Está certo? Aqui no transtorno psicótico breve, ele teve um pequeno surto, digamos assim. Como o próprio nome diz, é um transtorno psicótico de curta duração. Então, entender o prazo aqui é fundamental. Entender a gravidade das classificações, das características e entender também o prazo. Olha só, critérios diagnósticos. A presença de um ou mais dos sintomas, pelo menos um deles deve ser dois ou três. Então, o que é o dois ou três? Alucinação e discurso desorganizado. Por que, professor? Aliás, pelo menos um deles deve ser um, dois ou três. Então, ou tem delírio necessariamente, ou tem alucinação necessariamente, ou tem discurso desorganizado. Olha aí, apareceu comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Faltou um item. Qual? Sintoma negativo. Pô, eles não colocaram aqui. Tudo bem. Eu decoro. Por que eu quero aprovação? Então, tendo alguns desses sintomas, qualquer um, pode ter um só, ok? Já pode ser entendido como um transtorno psicótico breve. Desde que seja ainda entendido a partir das outras linhas que nós vamos ler agora. A duração do episódio da perturbação é de pelo menos um dia. Opa, então é breve mesmo. Mais inferior a um mês. Então, vocês vão anotar no mapa mental que eu sei que vocês estão fazendo aí. Transtorno, transtorno psicótico breve. Características principais. Nós temos um, aqueles itens que nós vimos, dois, três ou quatro. Nós temos esses itens aqui. Maravilha. Mais tempo. Tempo de quanto? Um dia a um mês. Professor surtou durante vinte e três horas. Gente, sem brincadeira aqui, ó. É um dia. Antes de um dia, não vou falar em transtorno psicótico breve. Talvez alguns psicólogos chamem isso de piti. Xilique, não sei, né? Alguns são bem, bem exagerados. É, tô brincando, viu? Mas assim, brincadeiras à parte, fica entre um dia e um mês. Guarda isso. Um mês de trinta dias ou trinta e um? Não, aí já é sacanagem comigo, né? Vamos seguindo aqui, pra gente não precisar ficar muito paranoico com essas informações. Então, entre um dia e um mês. A perturbação não é mais bem explicada por transtorno depressivo maior ou transtorno bipolar com características psicóticas. Por outro transtorno psicótico, como esquizofrenia. Não é esquizofrenia. Não é transtorno depressivo maior. Não é transtorno bipolar e tal. Não se deve aos efeitos fisiológicos. Beleza. Não é droga e tal. Outra condição médica. Eu tiro tudo isso. Quando eu tiro tudo isso, eu tenho o caminho aberto para diagnosticar o transtorno psicótico breve. Maravilha? Transtorno, falamos transtorno psicótico breve. A base que vocês precisam saber pra qualquer prova. Transtorno esquizofreniforme. Tem a forma da esquizofrenia. Dá uma olhada aí. Dois ou mais dos seguintes itens, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês. Opa, escrevi errado aqui. Durante um período de um mês. Então, transtorno, vou colocar aqui. Esquizofreniforme. Pronto. Acabei resumindo aqui. Ele é maior do que um mês. Abaixo de um mês. Talvez seja o transtorno psicótico breve. Acima de um mês. Talvez seja o transtorno esquizofreniforme. Agora, aqui eu preciso de dois itens ou mais. No transtorno psicótico breve, um item ou mais. Olha a diferença. Agora, a lista de itens varia um pouco. Delírios. Lá tem, tem. Aqui também tem. Alucinações. Lá tem, tem. Aqui também tem. Discurso organizado. Lá tem, tem. Aqui também tem. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Vamos ver? Discurso desorganizado. Comportamento grosseiramente desorganizado. Tem. Tem também. Nos dois tem. Só que aí entra o item 5. Aqui entra o item 5. Eu fico pensando aqui comigo. Será que não foi o erro de quem fez esse DSM-5? Lá no transtorno psicótico breve não ter colocado o item de número 5? Será que foi algum erro? Eu não sei, mas eu já guardei essa informação que no transtorno esquizofreniforme eu tenho as 5 características do espectro esquizofrênico e eu tenho que ter pelo menos duas dessas características. Você está percebendo como está ficando mais fácil guardar essas informações? Pelo menos eu espero que sim. Certo? Vamos seguindo aqui então. Dois ou mais itens por mais de um mês. Já virou o transtorno esquizofreniforme. Eu não tenho nem que pensar duas vezes. Um episódio do transtorno que dura pelo menos um mês, mas menos do que seis meses. Opa, vamos voltar naquela nossa tabelinha. Um mês, está certo? E menor do que seis meses. Espero que vocês lembrem ainda o que é maior que e menor que, viu? Por favor, não matem de vergonha. Menos de seis meses e mais do que um mês. Beleza. Quando deve ser feito um diagnóstico sem aguardar a recuperação, ele deve ser qualificado como provisório. Eu posso ter, portanto, um diagnóstico de transtorno esquizofreniforme provisório. Olha que interessante. Transtorno esquizoafetivo, e geralmente esse item C, não sei se vocês perceberam, é do diagnóstico diferencial. Transtorno esquizoafetivo e transtorno depressivo, ou transtorno bipolar com características psicóticas foram descartados e tal. É o diagnóstico diferencial. Não tem tudo isso? Talvez abra espaço para o transtorno esquizofreniforme. A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Esse aqui também, diagnóstico diferencial. Bem fácil e bem tranquilo. Características, diagnósticas. Isso aqui tem no material de vocês. O transtorno esquizofreniforme se distingue por sua diferença na duração. A duração total da doença, incluindo as fases prodômica, ativa e residual. A prodômica é aquela imediatamente anterior à exibição dos sinais. Eu acho que até tinha falado isso de forma incompleta no encontro passado. É a fase que ocorre antes da exibição dos primeiros sinais. A ativa e residual é de pelo menos um mês, mas inferior a seis meses. Tá certo? Isso aqui repete um pouco do que nós falamos já. Consequências funcionais. Isso daqui, para mim, é bastante concursado. Então, se liga aí. Sujeito com transtorno esquizofreniforme. E aí, pode trabalhar? Pode fazer tudo? Bora ver. Para a maioria das pessoas com transtorno esquizofreniforme, que por fim recebe um diagnóstico de esquizofrenia, ou transtorno esquizoafetivo, as consequências funcionais são semelhanças destes transtornos. A maioria das pessoas tem disfunção em várias áreas do funcionamento diário, como escola, trabalho, relações interpessoais e autocuidado. Indivíduos que se recuperam do transtorno esquizofreniforme têm melhor evolução funcional. O que eu quero que vocês guardem daqui? Na visão atual do DSM-5, pacientes com transtorno esquizofreniforme têm consequências funcionais tão graves quanto pacientes com a própria esquizofrenia. Antes, não. No DSM-4, isso não era tão forte, não era tão acentuado. Agora, sim. Antes, no DSM-4, o sujeito ainda trabalhava, fazia um bocado de coisa e tal. Era uma forma atenuada de esquizofrenia. Agora, não. É uma forma mais curta em relação ao tempo. Ok? Desenvolvimento e curso. Desenvolvimento do transtorno esquizofreniforme assemelha-se ao da esquizofrenia. E você pode notar aí muitos pacientes com transtorno esquizofreniforme acabam evoluindo para a esquizofrenia. Cerca de um terço dos indivíduos com o diagnóstico inicial do transtorno esquizofreniforme recupera-se em seis meses e o transtorno esquizofreniforme é o seu diagnóstico final. A maioria dos dois terços restantes irá eventualmente receber um diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Vocês perceberam a mudança de tônica nesse diagnóstico? O tratamento continua o mesmo. Do DSM-4 para o DSM-5. Ele nem fala do tratamento, mas o tratamento da época do DSM-4 para agora continua praticamente o mesmo. O que é hoje em dia o transtorno esquizofreniforme? Presta muita atenção porque isso mudou. Antes o transtorno era uma esquizofrenia atenuada. Agora não. É, digamos assim, um período de avaliação. Um estágio, um estado provisório, digamos assim, da esquizofrenia. Eu não posso ainda diagnosticar a esquizofrenia como nós vamos ver depois. Eu vou diagnosticar o transtorno esquizofreniforme entre um mês e seis meses. Duas daquelas características das cinco da lista que nós vimos. Tranquilo? Seguindo aqui com a nossa apresentação, entendam como sendo um diagnóstico mais ou menos provisório, onde eu estou esperando ainda, talvez, a medicação fazer efeito. Enfim, tudo fazer efeito aqui. Boa parte desses pacientes acabam desenvolvendo aí uma esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. É bem chato isso, mas acontece, não é verdade? Vamos terminar agora esse nosso encontro, essa nossa metade da aula final, falando, claro, da poderosa esquizofrenia. E se der tempo, a gente ainda adianta um assunto que talvez fique para a próxima aula. Mas vamos lá. O que é a esquizofrenia? Bom, definir a esquizofrenia no DSM-5 não foi uma tarefa muito fácil. Eles simplificaram bastante. Apesar disso, eu prefiro abordar através dos próprios critérios de diagnóstico dessa condição. Então, dois ou mais. Mesma coisa, dois ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês ou menos, se tratado com sucesso. Pelo menos um deles deve ser. Dá uma olhada aqui. Dois ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo, durante um período de um mês ou menos, se tratados com sucesso. Pô, Alisson, passou de um mês transtorno de esquizofreniforme. Abaixo disso, transtorno da esquizofrenia? Calma, nós vamos chegar lá. Lembrando que esse aqui é o item A, que eu pedi que vocês decorassem. Vamos grifar. Não, vou grifar, não. Vou escrever aqui. Decore. Decore. Maravilha. Por quê? Tendo isso, minha gente, o resto é balela. O resto é balela. Então, pelo menos um deles deve ser. Vamos lá. Item 1, 2 ou 3. Então, dois ou mais dos seguintes itens. Delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado, catatônico, sintomas negativos. Viram como ficou mais racional? O DSM-5 está muito mais fácil de aprender do que o DSM-4. Por período significativo de tempo, desde o aparecimento da perturbação, o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado, está acentuadamente baixo, abaixo do nível alcançado antes do início, ou quando o início se dá na infância ou na adolescência, em capacidade de atingir o nível esperado de funcionamento interpessoal, acadêmico ou profissional. Me parece que há uma diferença forte aqui entre a esquizofrenia e o transtorno esquizofreniforme. Na esquizofrenia, nós temos uma quebra, em tese, um pouco mais acentuada. E o sujeito, em tese, volta. Enquanto que no transtorno esquizofreniforme, o sujeito tem uma quebra e isso tende a durar um pouco mais de tempo. Ok? Mas isso é só a interpretação do professor. Olha só. Vamos agora aloprar um pouco. Sinais contínuos de perturbação persistem durante pelo menos seis meses. Esse período de seis meses deve incluir, no mínimo, um mês de sintomas, ou menos, tratados com sucesso, que precisam satisfazer ao critério A. Então, o cara tem seis meses. Onde esses sintomas estão aparecendo. Estão aparecendo. Surgindo ou desaparecendo. Está certo? Eles estão aqui, constantes ou não. Maravilha? Zero, seis meses. Que precisam satisfazer ao critério A. Então, temos uma fase prodômica, uma fase ativa e uma fase residual. E pode incluir períodos de sintomas prodômicos ou residuais. Durante esses períodos prodômicos ou residuais, os sinais da perturbação podem ser manifestados apenas por sintomas negativos ou por dois ou mais sintomas listados no critério A, presentes em uma forma atenuada. Por exemplo, crenças esquisitas, experiências perceptivas, incomuns, etc. Transtorno esquizoafetivo. Aqui o diagnóstico diferencial. E transtorno depressivo ou bipolar com características psicóticas são descartados e tal. A perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de uma substância. A perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de uma substância. Que interessante. Deixe-me confirmar aqui no meu DSM-5. Porque aqui fala-se no critério E. É verdade. É verdade. A perturbação pode ser atribuída. Está correto. Faltou. Na minha opinião aqui, faltou ou não, né? A perturbação não pode ser atribuída. Mas tudo bem. Acabei de confirmar aqui. Achei que tivesse algum erro na apresentação. Mas, de fato. Que coisa. Deveria ser falado. Não pode ser atribuída a uma condição médica e tal. Por exemplo, droga, abuso, medicamento e tal. Outra condição médica. Seria o sentido. Mas tem um erro de português. Enquanto que lá no transtorno esquizofreniforme, no item E, no item D, vocês encontram o seguinte. A perturbação não é atribuída aos efeitos fisiológicos. Aqui sim. No item E da esquizofrenia. Eu estou aqui com o meu DSM-5. A perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos. Um erro claro de português. Já encontrei uns 10 aqui. Um erro de sentido do que foi tratado. Tudo bem. A lição é na prova. Cai com um erro ou sem erro? Cai com um erro. Por quê? Se cair sem um erro, você marca errado. Você tem que saber onde está o erro. Por quê? Geralmente é copiado e colado. E aí cai. Você vai fazer recurso baseado em quê? No DSM-5. Enquanto eles não atualizarem isso daqui. Daqui a mais talvez um ano, dois, corrijam esses erros. Enquanto não atualizarem, nós vamos seguir vendo essa versão errada. Fazer o quê? É concurso, não é verdade? Então, o item E. A perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos. Faltou um N aí de não, mas tudo bem. E aí, seguindo aqui, item F. Vamos lá. Quase terminando aqui o nosso encontro. Se há história de transtorno do espectro autista ou de um transtorno de comunicação iniciado na infância, o diagnóstico adicionado de esquizofrenia é realizado somente se delírios ou alucinações preeminentes, além dos demais sintomas exigidos, estão também presentes por pelo menos um mês. Eu posso ter esquizofrenia com autismo? Posso sim. Posso sim. Vamos lá. Nós precisamos especificar isso daqui. Fizemos o diagnóstico. Vocês notaram que há um padrão aqui muito simples e muito fácil. Isso demorou quase 50 anos para chegar nessa construção que vocês estão vendo. Temos os cinco sintomas. Dois deles até um mês. Durante seis meses, esses sintomas vão alternar, vão variar nas fases prodômica, na fase ativa e na fase residual. Ok? Temos alguns especificadores. Isso, item A. Aí tem um pouco lá do item B. No item C, D e E, geralmente, nós temos esse diagnóstico diferencial. O que não pode ser? Se tem isso, tem aquilo, descartamos. Exceto quando há um erro de português grosseiro. Como nós vimos, descartamos esse tipo de diagnóstico. Ok? Os especificadores a seguir devem somente ser usados após um ano de duração. Pô, Alisson, esquizofrenia pode ter mais de um ano? Pode ter mais de um ano. Então, nós podemos pensar em paralelo. Um sujeito que tem só esquizofrenia, um sujeito que tem só transtorno esquizofreniforme, esquizofreniforme, mais aqui o limite de seis meses, tem um sujeito com transtorno esquizofreniforme que depois evolui para uma esquizofrenia. Tranquilo? É assim mesmo. Não vou mentir para vocês. Vamos lá. Primeiro episódio atualmente em episódio agudo. Essa é a primeira classificação. Tranquilo? Não vou ler aqui para vocês. Já tenho o material de vocês. Primeiro episódio atualmente em remissão parcial. Remissão parcial é um período de tempo durante o qual é mantida uma melhora após um episódio anterior. Seria uma fase residual, professor? Seria talvez uma fase residual. Primeiro episódio atualmente em remissão completa. Na fase residual, é importante falar, ainda temos alguns sintomas aparecendo, mas bem atenuados. Episódios múltiplos atualmente em episódio agudo. Episódios múltiplos atualmente em remissão parcial, em remissão completa. Ou, pior de todos, o contínuo. Tranquilo? Transtorno esquizofreniforme. Para nós terminarmos aqui esse nosso encontro, terminarmos de falar aqui desse espectro. Transtorno esquizoafetivo. Dá uma olhadinha aí comigo. Bem rápido agora. Um período de interrupção da doença durante o qual há um episódio depressivo maior ou maníaco. Poxa, esquizoafetivo. Então, tem um aspecto afetivo aqui. Envolveu um episódio depressivo maior ou maníaco, concomitante com o critério A da esquizofrenia. Eu falei que isso aqui era vital, era importante para a sua aprovação. Eu tenho um transtorno esquizoafetivo. Encontro dos dois campos, viu? Ele pegou o pior de todos aqui. Delírios ou alucinações por duas semanas ou mais na ausência de episódio depressivo maior ou maníaco. Então, ele tem a depressão dele, tem o episódio maníaco, mas aí também tem os critérios aqui para o transtorno esquizo. Então, delírio ou alucinação por duas semanas na ausência de episódio. Isso aqui é o mais importante. Por isso que eu não coloquei as duas corcovas aqui do camelo juntas, viu? Na ausência. A perturbação, os sintomas que satisfazem os critérios para o episódio de humor estão presentes na maior parte da duração total das fases ativas e residual da doença. A perturbação não pode ser atribuída aos efeitos de uma substância ou outra condição médica. Subtipo, isso aqui é importante. Temos o subtipo do transtorno esquizoafetivo, subtipo bipolar. Claro, aplica-se ao episódio maníaco, caso ele apareça, onde podemos ter, não obrigatoriamente, mas podemos ter episódios depressivos maiores, mas teve episódio maníaco, tipo bipolar. Tipo depressivo, onde temos apenas episódios depressivos. Professor, então tem lá as características do critério A da esquizofrenia. Maravilha, ok? Critério A da esquizofrenia, o que nós vimos aqui. Mas também teve um episódio maníaco, então já dou o diagnóstico, transtorno esquizoafetivo. Teve um episódio maníaco e um depressivo. Tranquilo. Transtorno esquizoafetivo, subtipo bipolar. Teve só um episódio depressivo. Aí, transtorno esquizoafetivo, tipo depressivo. Tranquilo? Galera, terminamos, então, essa nossa longa jornada, em duas aulas bem curtas, tratando desses assuntos tão interessantes. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando, entendendo. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, mande uma questão lá, na sua área do aluno, vocês encontram. Acho que é do meu lado esquerdo daqui, se não for do meu lado esquerdo, me avisem. Mandar questão para o professor. Bom, eu vou indo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.